Eu Pensei Eu não quero compromisso, eu quero namorar Sair por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na arbolinha Porque a vida de casada entre quatro parentes é uma agonia Eu pensei em te dar o meu amor, te dar meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto e assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa e pedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso, eu quero namorar Sair por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na arbolinha Porque a vida de casada entre quatro parentes é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero namorar Sair por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na arbolinha Porque a vida de casada entre quatro parentes é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero namorar Sair por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na arbolinha Porque a vida de casada entre quatro parentes é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero namorar Sair por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na arbolinha